STJ nega abescorpos a ex-funcionário da estatal paulista DERSA acusado de desvios de dinheiro público. O pedido foi analisado pelos ministros da quinta turma do STJ. José Geraldo Casas Vilela, ex-chefe do Departamento de Assentamento da Estatal Paulista de Desenvolvimento Rodoviário, entrou com um pedido para a realização de diligências complementares na ação penal a que ele responde por desvio de dinheiro público. A denúncia contra ele foi aceita em 2018. Durante a instrução criminal, o Juízo Federal de São Paulo negou o pedido de diligências complementares, como a acariação de testemunhas, e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No abescorpos dirigido ao STJ, a defesa pediu a nulidade da ação penal. O argumento é de que o juízo teria indeferido o pedido de diligências sem fundamentação idônea e assim teria restringido o direito de defesa. Mas para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a decisão do juiz de primeiro grau teve fundamento ao considerar os pedidos desnecessários em comparação a outras provas. De acordo com o ministro, não houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, a quinta turma do STJ negou o abescorpos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma